Tá lá, mais uma partida de azul, eu contra mais um aí, vamos ver o que vai rolar, ele saiu, ele começou, catou o doisinho amarelo lá, vamos ver, pensei, pensei, falei, vou pegar o um, tem dois, dois, dois azul ali, já peguei um, né, que aí a fila do três azul tá garantido, vamos lá, mexi na tela aí, desculpa, mas o jogo tá aí, tá rolando, ele foi de azul também, ele já vai quebrar um ali, já garantiu que vai quebrar um, porque ele quis fazer o azul, e aí eu não preciso pegar, porque tem ali, ó, você não precisa pegar, deixa pra depois, tem dois lá pra pegar, depois eu pego esse azul, garantiu o amarelo, eu fui, tá seguindo no mesmo caminho lá, tá, os dois de azul e amarelo ali, vamos ver, aí ele já quebrou um pra fazer o azulzinho dele, e aí eu vou pegar meu azul pra não deixar o cara fazer graça aí, né, não peguei, peguei vermelho, vamos ver, arrisquei, falei, acho que ele não vai querer pegar o azul, ele vai querer pegar o preto, ele vai querer outra coisa, vamos ver, arrisquei, né, às vezes tem que arriscar pra ver o que vai dar, eu arrisquei que ele não pega o azul, vamos ver, pega, não pega, pega, não pega, pensou, 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 não pegou, olha lá, eu arrisquei direito, achei que ele não ia querer pegar os dois azuis, e já que ele não quer pegar, então agora escolhe aí, ó, vai deixar eu fazer o três ou o quatro, agora ele vai pegar a estrelinha, né, porque tá embaixo do preto, né, vai de estrelinha, fio, vai, pega aí a estrelinha, pega, pega logo, pegou, ah, pegou, pegou o azul, jogou lá, deixou o quatro, eita, nós, é, ele quer fazer a base, é japonês, aí, ó, japonês garantido, quis fazer a base ali, fazer os três dele, e deixou eu fazer o quatro, é bom, porque aí eu fiz um ponto só de ver ele fazer três, que eu ia fazer com o azul, e ele me ferrou de novo no azul, japonês danado, tá querendo graça, mas também não vai fazer a linha do preto, segurei a coluna dele, vai ficar com essa coluna aí, tupida, eu não faço o três, mas você não faz o cinco, é assim, comigo é assim, eu não dou moleza não, não fez, não fez, também não vou deixar ele pegar aí, ou não, e agora que eu faço, eu vou pegar essas estrelinhas, não vai ser fácil, depois ele pega a estrela e joga lá pro meio, lá, aí vai jogar quatro amarelo pra mim, eu joguei a estrela lá, ele vai ter que pegar a estrela, se quiser, se não quiser fazer a linha do quatro, quis, né, aí eu vou pegar aí os quatro amarelos, amarelou pra mim, é ruim, né, um amarelo lá desconectado, mas é o que tem, então, se eu não pegar, ele vai pegar, então pego eu, sou eu, eu escolho, eu pego, ele fez o três, japonês danado, tá indo bem, hein, japonês, eita, vamos lá, peguei, ele pegou, o azul jogou fora, jogou fora, perdeu um pontinho, contagem de pontos, o japonês tá me dando uma lavada, eu sou primeirão, já catei ali, não vai fazer a linha não, não é fácil aqui não, vem com graça, japonês, agora vamos ver o que ele vai fazer, aí, bugou total, japonês, não sabe o que fazer, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, desejou os três pretos, mas ficou no desejo, o que eu peguei, joguei primeiro, aí é quem joga primeiro que manda, né, joguei primeiro, agora tá amargando, ó lá, ele tá amargando, vamos ver quanto tempo ele vai amargar, jogou, pegou o azul, agora, agora complicou pra mim, agora não sei se eu pego um, deixo pra depois, tem que pensar direitinho aqui, momentos cruciais da partida, peguei o azul, vamos de azul, vou tentar fazer essa linha de azul aí, porque agora também apertou o azul pra ele, ó, tá apertado, eu não vou fazer a minha linha de estrelinha, ele também não faz a dele, foi pro azul, não vai pegar, e agora, se eu pegar azul, foi bem japonês, não vou pegar azul, porque você não joga pra ele, faz a linha de 4, aí a de 5 fica entupida aí, até a próxima, essa daí você vai ter que esperar pra próxima, mas já era, já Elvis, agora, é, eu vou pegar azul ali na próxima, né, é a vez dele, pego azul, vou pegar também, que aí também, né, sou obrigado a pegar azul, fica um monte de vermelho aí, e se eu deixar os vermelhos, vai cair pra mim, né, putz, vai ficar 4 ali, cair em volta em mim, os 4 vermelhos, então, preferi pegar o vermelho, ele não vai pegar azul, porque se pegar azul, ele vai quebrar, é, pegar azul pra jogar fora, confiei que ele não vai, pegou, que é isso, japonês, foi isso que a gente combinou, meu, ó, tá gravando, japonês, eu tô gravando aqui, você me dá uma dessa, meu, ó, não era pra você pegar o azul, não, agora, que que eu vou preferir pegar aqui, agora, agora me ferrou, pô, me ajuda aí, né, meu, agora, não sei o que fazer, agora, me bugou eu, causou dúvida na minha mente, eu não sei o que fazer, se eu vou pra lá, se eu vou pra cá, vai, vai, agora, foi, joguei lá, vamos ver, voltei, fiz que fui, mas não fui, acabei fundo, fundo no amarelo, fui, fiz amarelo, quebrei amarelo lá, vamos se quebrar de amarelo, porque ele vai pegar vermelho aí, deixei 3, fica pra ele, vamos ver se ele deixa ainda uma estrelinha pra mim, ou se não eu vou quebrar, o certo agora, ele pegar a estrelinha, pegou, japonês, não é bobo, eu quebro mais um, pô, japonês, japonês me deixou quebradaço, nem tanto, né, aí tá na conta aí, vamos ver, como que tá lá, tô apanhando, mas não tá feio não, tá, hein, tem jeito, agora ele vai fazer o preto mesmo, mas eu faço o meu também, vamos ver, agora ele pode deixar o preto pra depois, não precisa pegar agora não, vamos ver, japonês, se pegar agora, pra mim é melhor, que ele já, quando o cara não sabe esperar, né, é melhor pra nós, vamos ver, agora, momentos de tensão, decisões difíceis, ele tem que pegar o 3 amarelo, não tem o que pensar, pra mim não tem o que pensar, só que ele não precisa pegar o 3 amarelo, porque já tá amarelado lá, ele pode pegar depois, se ele pegar o 3 amarelo agora é erro também, viu, não precisa, vamos ver, eu fiz meu azul, agora vamos ver lá o que ele faz, pegou o 3 amarelo, que não precisava pegar, porque não ia pegar, não tenho o 3 amarelo, jogou errado, podia ter deixado pra depois, me deu uma chance, e eu tirei a linha 2 dele, porque ele não tem a linha 3 e não tinha a linha 1, então foi muito bom pra mim, ele tinha que ter feito o 2 preto, não o 3 amarelo, o japonês, o 3 amarelo você pegava depois, mas tá legal, gostei, gostei do errinho aí, agora ele não faz a linha do 2, ele não fecha mais, perdeu as 3 linhas, vamos ver, agora, agora que ele se ligou, né, agora que ele se ligou, acho que ele não pensava que ia quebrar, ele não me conhece, eu tive que quebrar, pro cara não fazer, eu quero, não tô nem aí, uma vez eu joguei com o cara, o cara quebrava tudo, o cara ganhou de mim, ele quebrava tudo, quebrava, enchia a linha de quebrando e ganhou, ele só me ferrava, agora, aí aprendi, aprendi que joga fora, quebra, sem exagero, né, quebra aqui nos primeiros, não vai deixar chegar no 3 lá, que aí você se ferra, olha lá, agora vamos ver o que eu faço, se eu não pegar esses vermelhos, ele vai pegar, e eu não posso pegar amarelo, mas eu fiz lá o cantinho, porque ele não pode pegar azul, amarelo e vermelho ele pode, vamos ver o que ele vai fazer, o problema é que ficou esses amarelos aí pra mim, né, e ficou ruim, né, vamos ver, japonês sentiu que não é fácil aqui não, japonês é grandão, lá tem ponto pra caramba, tá ranqueado, mas deixou pra mim ali o vermelhinho, quebrei mais um, putz, mas ele vai entupir ali a dele, olha lá, sabia, ele devia ter quebrado, não põe aqui, ó, que essa linha aqui pra ele não serve pra nada, pra nada, sou eu primeirão, veio o 3 preto, eu não posso fechar agora, porque eu não fiz a minha linha de 7 ainda, e tá 17 a 28, tô apanhando, tá dolorido essa, tá difícil, eu joguei pra não fechar, ó, vou fazer meus 3 ali, se eu não fecho, na próxima eu posso fazer 10 estrelinhas, brilha, brilha, estrelinha, vou brilhar na próxima rodada, agora ele tem, agora é pra jogar, jogou, agora ele pôs lá, agora, deixou 1 pra mim, pra próxima rodada, olha lá, agora eu não fecho, e na próxima eu sou o primeirão, aí a gente vê o que vai dar, se eu, eu vou largar essa linha aqui, não quero mais o preto, eu quero fazer os meus 10 estrelinhas aí, pra combater os, a linha de 7 dele, que ele não vai fazer 10, então eu faço 10, ele faz 7, então eu posso virar o jogo, mas tá difícil, tá difícil, tô contando aí que o japonês vai dar uma errada aí, alguma coisa, ele já errou aquela hora de não ter colocado, feito a linha dele, que propiciou, né, propiciou que eu não acabe o jogo agora, dei uma esticada aí no jogo, pra tentar virar, joguei ali no vermelho, porque, sei lá, tentar fazer esses vermelho aí, vamos ver se ele, ele não vai pegar vermelho, ó, tá vendo, eu não vou, eu não queria pôr o azul mesmo, eu não podia fechar, se eu ver o jogo eu perco, tô perdendo, olha lá, ele pegou um vermelhinho, fez a dele, ele ia fazer mesmo, não dava, segurar essa linha aí não ia dar, fechei, agora eu tenho chance de fazer 10 estrelinhas na próxima, ou posso fazer o 10 vermelho, ele me deu uma quebrinha ainda aí, japonês também me quebrou bem, hein, eu fiz os pontinhos ali, olha lá, tô 20 pontos atrás, tá difícil, hein, agora eu fechei essa e fiz os meus 10, brilhou a estrelinha azul pra mim, olha lá, 10zão, 10 pontos, fechei a linha, meti 10 pontos, vou fechar a outra linha lá, e as duas do vermelho, vou fazer a linha do vermelho, é japonês, acho que vai dar em 20 pontos, será que eu tiro 20 pontos na última rodada, vamos ver, vamos ver, eu ainda posso fazer essa linha de 4 azul aí, porque ele não pode usar azul, olha só, não pode usar azul, eita, olha, tô acreditando, hein, vamos ver, eu acho que já deu, acho que já deu, esses 10, porque eu fiz os 10 estrelas, e montei a linha do vermelho aqui, né, montei a linha do vermelho aqui, aqueles vermelhinhos que eu pus lá, adianto pra mim, ele não vai fazer nada, ele não pode fechar essa segunda linha aqui, se bem que eu vou ter que pegar essa estrelinha aí, olha lá, ele vai tentar fazer, tá uma fechada, eu podia jogar a estrelinha fora agora, mas aí fica 2 azul, ele me fecha o azul, fechei o vermelho lá, faz aí sua linha, faz a linha, deixa fazer, tudo bem, ele vai quebrar esses 3, ou ele me dá a linha aqui de cima do azul, aí eu vou fazer 3 linhas, 3, ou, é, ele quebra 3 azul, ele não quer quebrar, ele deveria quebrar, não deixar eu fazer, ó, fiz mais uma, olha lá, garanti, porque agora, posso fazer aqui em cima, lá embaixo, tanto faz, tá feita mais uma linha de 2, que vai dar os pontinhos aí, e tem os 3 amarelos, que ele não pode pegar também, olha, nem tinha visto, cara, vai ter ponto pra caramba, ele jogou bem, porque aí me matou, eu só não faço 2 linhas do azul, tem que escolher uma, mas ele, ou ele quebra os amarelos, ou eu vou fazer aqui os amarelos, que é ponto, mas é mais uma linha, cara, mais uma linha, vou fazer a linha aqui, tá, aquela primeira linha do preto, eu deixei pra lá, e eu fiz outras duas, olha lá, amarelo lá, 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 tá, 7 pontos a mais ali, fechei mais uma linha, esses vermelhinhos aí vai pro lixo, eu não tô nem aí, mas acho que já deu pra ganhar, esses japonês aí, japonês tava 20 pontos na minha frente, vamos ver, ele fez certo, fez bons, foi bem, foi bem, mas eu batei 10 e 15 lá, olha lá, cheguei junto, tá lá, vai dar, vai dar, vai dar, cadê meus 10, cadê meus 10? Vai lá, 75, 72, sensacional, vitória épica, eu devia ganhar um selinho aqui de vitória épica, perdendo de 20 pontos na última rodada, cerquei o japonês, fiz ele quebrar, juntei pra cá, juntei pra lá, ele não deve tá acreditando, o japonês não deve tá acreditando que perdeu esse jogo, 20 pontos, tirar 20 pontos na última rodada, tava, tava, eu armei, armei, não foi de sorte não, tava, coisa que tava armado pra ganhar, é isso aí pessoal, até o próximo jogo, aqui do Azul, e vou postar carcassone aí também, dá uma olhada lá na playlist de jogos, que vou botar um monte de board games aí, pra vocês aprenderem a jogar, e como que vira um jogo perdendo assim, esse jogo é épico, sensacional, esse devia tá passando na TV, esse tinha que tá sendo televisionado, televisionado, mas tá aqui no Youtube pra você curtir, até o próximo jogo!